A equipe de reportagem está aqui na zona rural da cidade de Massapê, localidade de Arraial. A equipe da perícia forense já está aqui no local, a perícia junto com o Rabecão e a polícia militar. Informações que nós recebemos é de que no final da tarde de hoje, um homem ainda não identificado foi morto a tiros dentro desse matagal. Aqui é um local que tem pouquíssimas residências e as poucas casas que tem aqui próximo ficam realmente muito distantes. E as informações que nós recebemos é de que elementos em um carro preto, um gol quadrado, como a gente conhece, estariam nessa região e efetuaram diversos esparos e na sequência evadiram-se daqui do local em direção à cidade de Santana do Acaraú. Logo mais ali, bem próximo aqui, após essa vegetação seca, os peritos já estão próximos ao corpo para tentar encontrar alguma documentação nas vestes da vítima, corpo do sexo masculino, em torno de 25 a 30 anos de idade. Segundo os moradores aqui da localidade de Arraial, não conhecem a vítima, nunca tinham vítima, pelo menos os populares que estão aqui no local não teriam reconhecido o corpo da vítima. Nesse exato momento, a perícia segue ali no local para tentar buscar algum vestígio, além do corpo da vítima, algum outro objeto ali nas proximidades desse matagal, dessa vegetação seca, aqui na localidade de Arraial, zona rural da cidade de Massape, que já fica bem próximo aqui ao Ipaguaçu Mirim, local bastante conhecido aqui da cidade, na região norte do estado do Ceará. O homem foi morto com diversos disparos de arma de fogo. Não se sabe ainda quem seriam os autores desse crime de provavelmente uma execução, muito menos saber o motivo, o que teria motivado esse crime de execução. A polícia civil aqui da cidade de Massape vai entrar em campo para tentar, tanto para identificar como também para saber o que teria levado, o que teria motivado esse crime, e mais um crime de homicídio aqui no interior do estado do Ceará. Aqui alguns moradores populares aqui da localidade. Para você que acompanha a página Lira Notícia, boa noite. Infelizmente, mais um crime de morte no interior do nosso estado do Ceará. Reportagem do Sobral Online, parceria com a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural, Drogaria Águia, no centro de Varjota, com atendimento farmacêutico, acompanhamento de diabetes, hipertensão e colesterol, consulta farmacêutica, aplicação de injetáveis, autocuidado, emagrecimento, Drogaria Águia. Sua farmácia com atendimento completo em Varjota, na rua Clóvis Ximenes, 610, no centro. Telefone, WhatsApp, 999463100. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino Ká, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lá, o Leopoldo, em Ririotaba, próximo ao Galpão dos Ferandes. Há qualquer momento, novas informações aqui na página Lira Notícia. Boa noite. Boa noite.